Música 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 Preparados para mais um dia de Tattoo Trails? Tattoo Trails na área Episódio 15, curte, comento Compartilha Música 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 Mei de cada pé aqui, uma meia branca E uma meia cinta Música 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 Filé Música 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 Vamos dar continuidade aí então Na nossa recep curva Fazer o curvão, levantar o paredão Pá, paredão, hein Você tá pensando se eu faço um shark fin lá no final dele Pra mergulhar, tipo, sai da curva, mergulha E vau, entra no outro pulo Mas são planos ainda Quando a gente chegar lá no negócio certinho Assim sim, a gente vai vendo Enquanto isso decorrer dos planos É só continuar essa recepa E fazer a curva E tentar não acertar a cabeça de uma galinha Tá, já tá vindo todas pra cá Elas viram eu chegando Já vieram correndo Tô escutando? Ó a gangue aí, elas escutam uma movimentação Diferente, já chega pra ver Então bora lá Cavar e curtir, comentar Compartilhar É nóis Tô escutando a cabeça Tô escutando a cabeça Vai Tô escutando a cabeça Tô escutando a cabeça Vamos lá Vamos lá Tô escutando a cabeça E aí P mandar Tchau, tchau. 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 Já era por hoje, finalizei aí, fiz uma bela parte da curva, a curva tá ficando bonita do jeito que eu quero Mas felizmente vou ter que parar agora mesmo, já são quase 6 da tarde Não tem mais horário de verão, aqui de baixo já tá ficando escuro e os bichos já tá começando a me carregar Muito pernilongo aqui pra esses lados, ó, vocês tão vendo que eu tô até me estapeando aqui Porque é pernilongo pra tudo que é lado, já vou sair correndo Vocês precisam entrar lá na página do Facebook, facebook.com.br radicalmentecira Vocês precisam entrar também lá no Instagram, que é instagram.com.br radicalmentecira Posto várias coisas lá, stories e tudo ao vivo e tempo real e o que tiver acontecendo Demorou? É isso aí então, vou mostrar pra vocês como eu deixei bonita essa curva e depois eu termino Olha lá, vamos mostrar aqui Tá ficando da hora, vai ficar bem alta assim, ó, do jeito que você pode tombar a bike de lado Raspar o guidão no chão e sair vazado tranquilamente e de boa A receba também eu aumentei, vamos lá ver Já ficou maior também, já dá pra cair, encaixar com a bike, pegar e embalo na curva aí Desarpar pro ar Viu? Dá pra lua Toda hora, abrir um buraco atrás dela pra subir, como vocês viram E aí Com o tempo também acho que eu vou aumentar mais ela e aumentar o pulo de lá E vai ficar um tremendo pulo de 4 ou 5 metros Negócio gigantesco Aí cai e já entra Deitadão aqui nessa curva Então beleza galera, ficamos por aqui Próximo episódio a gente já mete a bike na rampa pra ver se tá filé Hoje tava tudo barro, não ia ter jeito E também a P1 já desmontei Já comecei a transição dela aí pra suspensão Trocar a cubo, tudo Poxa vida, próximo episódio então, Tattoo Trails Nossa, já vou meter aquela suspensão branca na terra, hein Próximo episódio, Tattoo Trails Os P1 com suspensão, espero eu que dê tempo Acho que dá Se não der, nós espero mais um pouquinho Mas acho que vai dar sim E aí, só zoeira Já pula, testa, testa a curva E vê o que vai fazer depois da curva Shark fin ou pump e bagulho pra lua Não sei ainda Vou pensar aí com o tempo Beleza, então é nóis Curte, compartilha, se inscreve E tchau, parceiros, tudo na descrição Tchau de novo, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau